Bom, vamos mudar de assunto. A polícia agora está investigando, ou melhor, continua a investigar, a morte de uma transexual em socorro. O caso aconteceu em 15 de abril. O que vai trazer os detalhes é Douglas Magalhães, que conversou com a delegada sobre o caso. Roda, meu filho. DHPP elucida o crime que vitimou a Milani, a transexual Milani, que foi encontrada dentro de casa, em nosso canal de socorro, sem vida. E então o núcleo, coordenado pela doutora Maria Zunária, do DHPP, iniciou as investigações. E hoje ela reuniu a imprensa para falar que o crime foi desvendado. Logo que o corpo foi encontrado, 15 de abril, o suspeito foi ouvido aqui na delegacia na segunda-feira e apresentou a versão que não convenceu o suspeito companheiro da Milani. Exatamente, o Marcos Paulo. Não convenceu a polícia, não é? Dizendo que deixou a companheira bem de saúde na sexta-feira e foi até a Seresta. Chegando na Seresta, conheceu uma moça e passou o final de semana na casa dessa moça, só retornando para casa no domingo pela manhã. Quando abriu a porta, se deparou com o corpo da Milani e, ficando assustado, resolveu não pedir ajuda naquele instante. E sim, ir até a casa da família em Itaporanga e pedir apoio à família, fechando a porta e deixando o corpo da moça lá. Isso já levantou muitas suspeitas. Daí, começando a ouvir testemunhas, segundo relatos, a Milani era constantemente agredida por Marcos Paulo. Na segunda versão apresentada por Marcos Paulo, já vinham contradições. Ele mentia, ele negava fatos que havia dito nas primeiras versões apresentadas. Com as versões apresentadas por Marcos Paulo, o próprio Marcos Paulo resolveu confessar que havia mentido todas as vezes que foi ouvido aqui na delegacia. Dizendo que, realmente, chegou em casa na noite de sexta-feira, não encontrando a companheira, a Milani, foi até a Seresta e voltou com a Milani para casa, discutindo, porque não gostou de encontrá-la, não encontrá-la em casa e sim numa Seresta, desferiu um empurrão contra a mesma. Segundo ele, empurrão que não teve maiores consequências, mas que a Milani teve uma crise convulsiva. E ele pegou um vaso de água, jogou no corpo da Milani, jogou no rosto da Milani e a Milani não acordou. Então, ele resolveu dizendo, ah, ela deve estar simulando para eu não sair de casa. Então, trancou a porta e deixou ela lá, se debatendo. Obviamente que ele confessou, mas não totalmente o que ele fez. Ele confessou parcialmente. Ele ainda assim não assumiu a total responsabilidade, porque, segundo declarações, constituindo no certão de óbito da vítima, a vítima foi morta por asfixia mecânica, por sufocamento. Acredito que ele está ainda omitindo atos dele. Daí ele foi indiciado por homicídio qualificado e feminicídio, diante da condição de Milani, de transexual e convivente com ele há sete meses, na condição de mulher do lar, vítima de violência doméstica. E o amigo dele, o Júnior, nós indiciamos por favorecimento pessoal, tendo em vista que ele tinha essas informações e não passou para a polícia. Parabéns. Muito obrigada. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.